Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre brinquedo educativo e sobre o desenvolvimento do bebê. Eu vim falar pra vocês um pouco como é que tá sendo o desenvolvimento da Ana Luísa, agora que ela fez um aninho. Olha só gente, a situação, vocês tão vendo né? Ela fica tentando levantar. Eu aproveitei que hoje tá um pouquinho frio né, e não tem muita coisa pra fazer. Eu até tentei ficar com a Ana Luísa um pouquinho em cima da cama, mas ela não para quieta gente. Ela quer ficar o tempo inteiro engatinhando pela casa, pegando uma coisa, pegando outra. Então eu aproveitei pra vir aqui no tapetinho dela pra gente ficar brincando, né? E pra mim conseguir gravar pra vocês também. Então assim gente, ela fez um aninho como vocês viram, né? E o desenvolvimento dela, ao meu ver, na minha opinião, tá super ok. Ela é uma bebê bem agitada até, ela vai pra todo lado, ela engatinhando pela casa inteira. Olha só! Vem aqui, vem! Vamos ficar em pé. Fica em pé aqui pro pessoal ver você. Vamos falar com o pessoal. Oi gente! Olha eu aqui, comendo gente. Ela tá comendo bisnaginha que a titia veio trazer pra ela. E assim, ela tá um bebê super agitada, ela engatinha pela casa inteira. Ela tá bem na magia, ela tira tudo do lugar. Tudo do lugar, se tiver qualquer portinha aberta, armário, guarda-roupa, ela vai lá e tira tudo pra fora. Então eu tenho que tomar bastante cuidado agora com as gavetas da cozinha principalmente, né? Porque ela vai lá na gaveta, ela abre o que tiver, ela tira. Então eu sempre que deixando a gaveta assim, faca, assim, alguma coisa que pode machucar ela. Dependendo, eu até tiro a gaveta pra ela não ficar mexendo muito lá dentro. E eu tento o máximo ficar com ela aqui na sala, aqui nesse espacinho onde ela brinca, né? A Ana Luísa é assim, gente. Ela não gosta de ficar sozinha. Se eu tiver aqui, se o Thiago tiver aqui, se mais alguém tiver aqui junto com ela, ela até fica. Mas se eu levantar aqui agora e for pra cozinha, ela vai atrás de mim. Se eu for no quarto, ela vai atrás. Então ela não gosta de ficar sozinha. E eu também vim mostrar pra vocês hoje alguns brinquedinhos que ela ganhou. Eu acho que o dedo educativo, gente, esses brinquedos de pecinha, essas coisinhas de não, tá? Eu acho muito legal pro bebezinho da idade da Ana Luísa, porque é a partir dessa idade que o bebê começa a aprender, né? Começa a aprender a separar as coisas, a organizar. Tem gente que pode até achar bem prazerado o bebê com um ano e começar a arrumar as coisas. Lógico, ele não vai arrumar. Mas se você pegar alguma coisa e começar a mostrar pro bebê como é que faz, ele vai decorar, ele vai tentar fazer. Do jeitinho dele, mas vai, gente. Eu digo isso, gente, porque a Ana Luísa já emita, gente, algumas coisas. Por exemplo, tem um brinquedinho de telefone que veio junto com esse robô. Se eu pegar e dar um brinquedinho pra ela e falar alô, ela já sabe o que é pra colocar no ouvido. Porque ela vê, ela observa que a gente, quando a gente pega o celular e fala a palavra alô, a gente põe no ouvido. Então qualquer coisa que ela tiver na mão, não precisa nem ser um telefone mesmo. Qualquer coisa que ela tiver na mão, se eu falar pra ela alô, Ana Lu, vamos falar com a avó, ela pega e faz assim, né? Então ela sabe imitar já algumas coisas, o bebê presta bastante atenção com essa idade que eles começam a desenvolver realmente. E esse tipo de brinquedinho é muito legal porque são uns brinquedos bem coloridos. Eu vi uma atividade esses dias na internet que eu achei super legal pra fazer com um bebezinho da idade dela mesmo. Separava algumas caixinhas e em cada caixinha colocava um tipo de cor. Então ia mostrando pro bebê, por exemplo, a pecinha, dava a pecinha pro bebê e ele colocava lá no lugar certo. Você colocava tipo um vermelho, um verde, uma azul e você ia dando pro bebê as pecinhas pra ele saber onde colocar cada pecinha, gente. Ela já tá lá no meio aqui da sal, não sei se vocês conseguem ver ela daí. Mas ela tá, ó, tá que tá. Então, gente, esse tipo de brinquedo eu acho super interessante pra bebezinho da idade da Ana Lu. Ela ganhou esse aqui, ó, que já tá aberto. Tem pecinha espalhada pra todo lado. Que são essas pecinhas de montar. Eu adoro esses brinquedinhos, gente. Acho que toda criança gosta. E é muito legal. E ela já sabe arrumar, viu, gente? Falou, vamos arrumar. Quando você tá jogando isso na caixa, ela vai jogando também, ó. Até a bolacha ela já jogou. Então, vim o que ela tá comendo. Ela também ganhou esse robô que eu achei muito legal. Gente, que ele é tipo um andador. Então, quando ela começa a andar, ela vai começar a empurrar esse bonequinho aqui, ó. Ele tem uma alcinha. Aqui tem o telefone. E aqui ele encaixa o telefoninho. Ó aqui, o telefone é isso aqui, ó. Ele encaixa aqui. E aqui na frente, quando você mexe, ele mexe as montanhas. Você roda aqui, ele gira, tá vendo? Tem várias coisinhas legais. E você aperta aqui o botão. Ele fala. E ele acende. E ele vem com as pecinhas também de montar. Umas pecinhas. Não é essa. Essa daqui é do outro brinquedinho. Mas ele vem com as pecinhas aqui dentro também, que é pra encaixar na parte da cabeça. Onde que tá a parte da cabeça? Eu não sei, já perdi. Só por aqui também, gente. Então, é super interessante esse brinquedo aqui, né? Ele ajuda o bebê também a segurar aqui direitinho. Coordenação do motor. Esse tipo de coisa. As cores, né? Tem um barulhinho. E o bebê ficar atento na audição também. Então, esse tipo de brinquedo é muito legal. Ele é indicado pra idade dela mesmo. A partir de um aninho. Ela também ganhou esse aqui, ó, gente. Que eu achei muito legal esse brinquedinho. É o mesmo esquema. Ele é um brinquedinho de montar, de você encaixar as pecinhas e também ter um telefone. Ele tá fechadinho porque eu não vejo necessidade de abrir um monte de brinquedo agora. Se ele, na verdade, ainda não tente muito. Né? Então, eu acho que os brinquedos que ela tem tá suficiente por agora. E aí, quando for precisando, eu vou abrindo um brinquedinho novo pra dar pra ela. Mas eu achei esse daqui também muito legal. Com certeza vai ser o próximo que eu vou abrir esse tipo de brinquedo educativo. E a vida de brinquedo de montar, ela ganhou também esse aqui, gente. Que eu achei muito bonito. Um carrinho pro bebê puxar. Então, esse brinquedo estimula bem o bebê. Eu acho que vocês estão conseguindo ver. É um carrinho. E tem as pecinhas aqui, ó. Pra encaixar. Então, igual eu tô falando aqui na embalagem, ó. Coordenação motor e visual. Aprendizado das formas geométricas e cores. Então, é um brinquedo super interessante pra criancinha da idade da Ana Lu. E o resto de brinquedo que ela tem desse tipo, ela já tinha. Os novos que ela ganhou foi o robô. Foi esse aqui que tá com as pecinhas espalhadas aqui pela sala. Esse e esse bebê. Ela também tem o cachorrinho da Fisher Price. Esse cachorrinho faz tempo que ela tem. Na verdade, eu ganhei esse cachorrinho quando eu ainda tava grávida, gente. Eu ganhei um sorteio igual a ele. E eu acho ele muito legal. E esse cachorrinho, ele tem as frases também. Só que esse aqui é na versão em inglês, tá? Ele tem a versão em português também. Mas esse é em inglês. Também acho super interessante isso. Pra claro. Não agora. Quando ela estiver com 3, 4 aninhos. Eu acho legal. Porque ela já vai começar a falar as palavrinhas, né? E aí vai aprender em inglês também. Vai decorando. Porque o bebê tem muito isso. Ele vai decorando, né? Esse tapetinho também, gente. Eu achei ele muito legal. Esse tapete a gente ganhou da minha mãe. Ele é dupla face. Vamos aqui mais pra trás pra gente mostrar, bebê. E a mesma coisa. É um tapete bem colorido pro bebê. Tem várias cores. Vários bichinhos. E em cima dos bichinhos tem o nome do bicho. Em inglês também. Então também é super legal. Ele tem essa outra parte aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui também é coloridinho. Então é um tapete bem legal pro bebê. Eu sempre gosto de ficar com a Ana Luísa aqui na sala. Sempre que eu tô aqui na sala eu deixo ela no tapete. E ela gosta, tá, gente? Ela faz uma bagunça, ó. Mamãe. Mamãe. Cadê meu beijo? Beijo. Tá comendo? Ela tá fazendo a meleca, gente. Aqui que eu não vou ficar bisnaginha. Bom, gente. Então é isso. Eu vou ficar aqui brincando mais um pouquinho com a Ana Luísa. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? O desenvolvimento dela tá super ok. A última consulta que a gente foi no pediatra, ela tava com 11 quilos e com 74 centímetros. Então, segundo a pediatra dela, o peso e a altura tá ótimo pra idade dela. E tá tudo ok. Ela é uma bebê super, como eu posso falar, super agitada. Ela vai pra um lado, ela vai pro outro. Ela já tá quase andando, como vocês viram. Ela fica em pé, mas ela ainda tem medo de dar aqueles passinhos. Mas ela tá desenvolvendo super bem e a limita, gente. Ela bate palma, ela dá tchau. Ela fala mamãe, fala papai às vezes também. Então, tá tudo ok. Eu acho que pra idade dela tá tudo certinho, tá bom, gente? Então, no próximo vídeo eu falo pra vocês sobre as outras coisas. Sobre a limitação dela, como é que tá sendo. Então, por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Dá tchau! Tchau!